Eu te desafio a comentar a palavra urso de olhos fechados aí no comentário, quero ver quem vai conseguir. E aí, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E sério, olha como eu tô fofinha, gente, eu tô super pequititinha com essa roupa. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como conseguir mais um acessório super lindo aqui no Roblox. Sim, gente, e eu tô muito ansiosa pra mostrar ele pra vocês, que é super fácil de pegar. Então, acompanha aí o passo a passo. Mas antes, se você quiser tá aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Me Nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E também já aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal. Estamos rumo aos 30 mil inscritos. Então, bora lá começar esse vídeo. Então, gente, o jogo é esse aqui, ele se chama Alô Sanctuary. Ele aqui, ele é um jogo de ioga. Mas eu vou explicar pra vocês como é o passo a passo. E bom, gente, assim que ele inicia, ele mostra aqui pra você pular, entra e tudo mais. Eu acho que você pode pular. E bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como pegar um dos itens, tá? Eu já peguei todos porque eu testei aqui já com vocês. Mas eu vou mostrar como pega um item super fofinho aqui com vocês. Eu vou vir aqui, gente, na opção, olha, nessa segunda opçãozinha aqui. E aqui são todos os itens que você pode tá pegando. Mas hoje eu vou mostrar esse daqui, que é esse fone. Um fone pra inverno super bonitinho. E é bem fácil de pegar ele, tá, gente? Eu vou mostrar como é que você vai fazer. Você só precisa vir aqui nessa parte, na verdade, primeiro, onde tá o alô. E aqui você vai precisar pegar esses tapetinhos de ioga. É só você chegar perto e colocar em grab, tá vendo? Olha, eu peguei, tá? Eu vou pegar o Edirosa pra combinar com o meu loquinho. E aqui, gente, você vai ter que vir nessa área aqui enorme, que é o santuário. E aqui é bem, bem simples. Você chegando aqui, vai nessa parte onde tem esse círculo. E você vai simplesmente colocar na opção de E. Aqui tem várias poses. Só que você vai fazer essa, é Trust in Yourself. Quando você clicar nela, você vai colocar em Beginning. E aí ela vai começar aqui uma videoaula explicando passo a passo e tudo mais. Mas você não precisa assistir tudo, é super rapidinho. Vai aparecer uma opçãozinha de X e a gente vai tirar, tá bom? E agora espera um pouquinho que já vai aparecer ela pra gente poder tá tirando o X. Olha, aqui apareceu o X e você já pode tirar. E é bem simples. Você só precisa fazer isso daqui três vezes. Ou seja, você entra nesse jogo durante três dias. Vem aqui, coloca em Beginner, aperta na opção de Trust in Yourself. E pronto, você já vai tá ganhando esse item. Não foi fácil? E agora eu vou mostrar como ele fica. E o item ficou assim, gente. Olha que gracinha que ele fica. Eu amei. E bom, pessoal. Se você acha que é só isso, eu te digo, não é. Estão falando sobre novos possíveis itens grátis. E não são um ou dois, são vários, gente. Eu vou mostrar aí pra vocês algum desses itens. Quer dizer, o catálogo de fotos que apareceu lá no Twitter do Roblox Events Lake. Que basicamente é um Twitter, um user, né? Do Twitter. Que eles postam várias spoilers de possíveis itens grátis aqui no Roblox. E esse foi o spoiler de um dos próximos games que talvez tá tendo o evento, né? Vamos ver se realmente vai ter. E que possa estar saindo vários desses itens que eu tô mostrando aí pra vocês. E sério, gente. Se sair todos esses itens, eu acho que o ano já vai tá, assim, ganho de tanta coisa legal que a gente vai poder tá tendo, não é mesmo? Mas eu vim aqui separar alguns deles que eu achei bonitinhos demais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre todos os itens e mostrando eles direitinho. Eu não sei se eu falei aqui pra vocês, mas o evento é do American Girl, que tá saindo boatos que possam estar saindo esses itens. Inclusive, gente, tem até cabelo de graça, mas isso eu vou deixar pra outro vídeo pra vocês verem melhor. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E eu separei alguns dos itens que eu mais gostei pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Um deles foi esse chapéuzinho azul que vocês estão vendo aí, que é super fofo. Eu amei, fiquei apaixonada por ele. Dá pra fazer vários lookzinhos super legais com ele. Eu acho que ele é um pouco mais feminino, mas ele é super bonitinho. Mas, gente, teve um aqui, tem bastante óculos, como vocês podem ver ali na foto, né? Tem vários óculos super bonitinhos. Eu coloquei eles aqui pra vocês verem, que também ia ser muito bom se fossem grátis. Tem essa bandeja que eu achei ela bem diferente. Eu não sei aonde ficaria, se vai ser um item pra mão. Eu não entendi se vai ser um item de ombro. Mas eu achei ela super bonitinha e diferente. Coisa que eu nunca tinha visto aqui no Roblox como evento grátis. Mas, gente, o meu item favorito de todos foi essa tiarinha ali com as bandeiras na ponta. Tipo, meio estilo de tea leaders, né? Eu achei super bonitinho. Eu gostei bastante. E quero muito que seja um item grátis, já que eu amo a cor de rosa, né? Como vocês podem perceber. Além disso, também teve algumas bolsinhas, né? Que eu não sei se vai ser pra costas ou se vai ficar na parte da frente ou na parte de trás. Mas que são super bonitinhas. E é difícil ter esse tipo de item grátis, né? No Roblox. Mas se tiver, vai ser bem legal. Mas esses só foram alguns dos itens grátis que eu falei aqui pra vocês. E tem muitos outros, muitos outros mesmos. Inclusive, com os cabelos que eu já falei pra vocês que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem continuação desses itens. Porque tem muitos outros que eu posso estar fazendo aqui pra vocês. Belezinha? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau!